É isso aí pessoal, já chegamos aqui na casa da Aline, a minha esposa já está lá, a casa da Aline está aqui, está ali o neném, o garotinho que é surdo e mudo, é surdo e mudo, a gente pode falar com ele, ele não ouve pessoal, infelizmente. Eu vou agora falar com a Aline, a gente vai conversar sobre o bebê, sobre o estado de saúde e depois vocês vão ver aí o que vai acontecer nesse vídeo, então acompanha aí, não sai daí não, já deixa aí o seu like, o seu joinha, porque vai ser emocionante, vamos lá? Vou chegar aqui, a cancelinha aqui, tem a cancelinha, a gente vai entrar. Luan, tudo bem Luan? Oi Luan, infelizmente não fala né Luan, nem fala nem ouve. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Como é que vocês estão? Bem, estamos bem, graças a Deus. Aqui está o Luiz, tudo tranquilo né Luiz? Tá bom, e o seu irmão, cadê? Para a escola. Para a escola? Não veio ainda não. Aqui está a Aline, o pessoal estava muito preocupado com o bebê, com o estado de saúde, naquele dia a gente saiu, deixamos você lá no hospital, então muita gente ficou preocupada, querendo saber o que tinha acontecido ali de fato com o neném, o que os médicos falaram. Ele está mamando nesse momento né? É. E aí quando você chegou lá, quando você chegou lá no hospital, e aí como foi lá? O atendimento foi rápido? Demorou? Demorou um pouquinho né, porque tem um procedimento de fazer a ficha, né, aí a gente ainda vai terminar uns imprevistos antes dele ser atendido. Sim. Mas deu certo, ele foi atendido, foi botado logo lá para dentro de imediato, né, eu pensei até que ele ia ficar internado, mas não foi o caso, ele ficou mesmo só em observação. Só em observação, foi? Aham. E já foi logo sendo amedicado e está bem, graças a Deus, está tudo bem com ele. Está tudo bem agora né? Ele não se alimentava né, agora está mamando bem né? É, ele estava muito desidratado, o problema era só a desidratação, ele não estava conseguindo mamar e devido eu ter, eu acho que por eu ter dado o leite né, a ele né, antes do tempo, aí fez mal também, juntou uma coisa com a outra. Foi. Mas agora é só o peito mesmo, mas ele está bem, graças a Deus. É isso aí. Ali em terro até algumas pessoas que comentou sobre o caso da saúde do neném aqui né, do outro, que ele é surdo né, umas pessoas comentaram dizendo que você tinha que procurar um especialista para ele, e eu acho que teve alguém que até comentou que ele tem direito né, a benefício né, se você for atrás, você já fez isso ou não? Eu, eu tenho que ir atrás, mas para mim poder ir atrás, eu tenho que ir para a Fortaleza fazer o exame dele lá. E? É, e o exame é muito caro, ele não tem uma condição de fácil. Explica o que tu me falou, que ele já passou né, pela... Pois é, ele já passou pela fonoaudióloga né, já passou por duas né, e todas as duas deram o mesmo laudo né, de que ele não escuta realmente. Mas que eu tenho que ir para a Fortaleza fazer esse outro exame, porque com esse outro exame é que eu vou conseguir dar entrada num benefício para ele, se for o caso né. Sim. Porque a gente não sabe ainda, porque eu não tive condição de... Mas elas fizeram o teste com ele, assim tipo de surdez, elas disseram o que? Que ele tem quantos por cento? Porque ele é, no da médica daqui, deu o cento por cento dos dois ouvidos. Surdez né. De surdez. É. E falar ele não diz palavra nenhuma né Aline? Não, só grita, só chora, quando quer alguma coisa ele leva a gente até a coisa, ou ele... ele dá um jeito da gente entender. Sinaliza né. É. Só faz sinalização. É verdade, só. Pois é. Agora é isso. E o Luiz? O que? Gostou daquele vídeo lá? Você só assistiu ou não? Assistiu. Assistiu? Não. E aí, gostou? Uhum. O pessoal gosta... Foi, o pessoal gostaram muito dele, viu Luiz? Muita mensagem aí de apoio pra você. E aí, quando a gente saiu da queixinha e do pescar, o Léo né, o Léo e o avô pegaram alguma coisa naquele dia? Pegaram uns peixinhos, um pouquinho mais, mas pegaram. Deu pra janta. Ah, e quando ele chegou, qual foi a reação dele? Quando soube que nós tínhamos deixado as coisas aqui? Eu não sei dizer, o Luiz é que sabe. Ah, verdade. Você tava no hospital. É. O Luiz já sabe. Como foi, Luiz, a chegada dele aí que você falou que tinha ganhado essas coisas? Ficou muito alegre. Ele ficou correndo aí. Foi. Com os biscoitão. Correndo com isso. Abriu tudinho, comeu tudinho. Comeu? Meu Deus. Eu tô vendo que tem umas coisas ali aí em cima do guarda-roupa, né Aline? Eu botei aí porque o menino tava já abrindo. Abrindo, né? Aí eu botei, pedi pra botar ali, né, pra ele não abrir, porque senão rasga tudo. Como não tem armário, né? É, aí eu botei aí em cima mesmo. Quando não é dentro, mas eu botei aí que é mais fácil de tirar. Ali só alcança o Luiz e você, né? É. E aí você botar na cadeira. É, eu é. Você botar na cadeira e o Luiz também. Pois é. Mas é isso aí. Graças a Deus que tá tudo bem, gente, viu? Com o bebê. Agora ele tá mamando bem aí, né? Agora se não tivesse levado, tivesse passado mais tempo, né? Aí eu não sei como ele estaria, porque realmente ele tava ruimzinho mesmo e eu... Eu notei que ele estava ruim, mas eu não sabia que era tão ruim assim, né? Aí o médico deu alguma medicação a ele, chegou lá? Passou remédio pra vômito, caso ele tenha ânsia de vômito, né? Porque depois dos remédios que ele tomou lá, ele não vomitou mais. Ficou no soro, né? Foi. Ficou no soro, tomou remédio pra vômito, não vomitou mais. Aí ele passou só o remédio pra vômito mesmo. O remédio é um nome tão esquisito que eu não sei nem falar, mas deu certo. Deu certo. Importante que deu certo. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Eu vim aqui, primeiramente, por dois motivos, né? A gente queria saber de notícia da criança, da Aline, como é que eles estavam. E também porque os inscritos do canal assistiram aquele vídeo e mandaram aí um presente, né? Pra Aline. Mandaram um presente e a gente já queria entregar, aproveitando que ela chegou do hospital. Então, eu já vim até aqui pra entregar um presente. Que eu acredito que ela vai gostar muito. Tá bom? Acho que é um presente que vai ser muito útil aí na sua cozinha. Obrigada. Obrigada a todos do canal que estão me ajudando. Muito bem. Eu vou pegar ali e já já nós retornamos. Vou estar esperando aqui esse presente. Vamos lá? Vou ganhar também? Talvez. Olha aí. Chegamos os presentes. Como é o nome da mãe da senhora? É Cleide. Dona Cleide. Olha, pessoal, aqui é a mãe da Aline, a dona Cleide. Dona Cleide que ajuda aqui a Aline quando ela sai de casa, né? Dá uma ajuda aqui a cuidar das crianças. Cadê o bebê? Tá ali? Tá ali. Olha aí. Dona Cleide tem quantos filhos? Ah, meu filho. Vem, eu faço daí, eu caçou e eu aí. Agora, né, tem esse papo. Né, tem quatro filhos. Tanto demais, né? Mas não toca com os filhos? Três. Três, né? Eu tenho três filhos. Uma mora em Fortaleza, essa daqui que é... Ela é filha. É uma hora em conversa. Ela é filha no coração, né? É, pronto. Uhum. Né? Isso aqui, trouxe. Só tem um caralho de ver o meu alvo no meu redor. Ah. Café. Três. Café? Três. 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 Segura o bebê aqui. Agora a Aline vai abrir aqui os presentes, né, Aline? É. Você vai começar por onde? Começar por esse daqui. Pode começar. Isso aí. Tá feliz, Luiz? Mamãe ganhando presente, hein? Vamos ver qual foi a novidade. Ai, que maravilhoso. A novidade da mamãe. Olha. Tinha a cuscuzeira. Tem um aline um dia, mas tava toda quebrada. Tava quebrada. Um aline um dia, mamãe. Olha aí, Luiz. Isso aqui eu tava precisando mesmo. Conjunto, né? É. Talhezinho aí. Faqueiro, né? Como é que chama? Faqueiro? Ah, isso aqui eu tava precisando mesmo. Conjunto de copo. Tava precisando também. Tava. Vamos lá. Isso aí também. Conjunto de xícaras. Olha só. Conjunto de xícaras. Você tinha ali também? Não. Tinha não. Não, porque assim, como eu tô muita criança, né? Eu tenho medo de ter essas coisas assim. Ah, meu Deus do neném. É. Deixa a vovó com ele lá. Deixa ele amarrar a mãe. É. Vamos lá. Vamos mostrar aqui. O neném tava chorando um pouquinho. É. Cuidado, Luiz. Se pôr um negócio no chão lá, Luiz, ó. Deixa eu ver. Colocar o piscuitos em cima. Conjunto de prato. Conjunto de prato. Vamos mostrar aí a linha, ó. Conjunto de prato. Prato pras crianças. São três, né? Uhum. Três pratinhos pras crianças. É bom. Prato de vidro. É. Um copinho. Eu tava precisando aí. Um copinho. Um monte de metrezinho pra botar café. Café e açúcar. Uhum. Isso aqui também acontece assim, ó. Tá paulézinho. Ó. As espátulazinhas. E aí? Esse daqui eu amei. Amei? Conjuntão de panela aí, hein? Eita, neném. Ah, esse aqui eu tava precisando mesmo. Até o Luan ficou feliz. É Luan, né? É, Luan. Até o Luan ficou feliz, hein, Luan? Gosto de saudar as panelas. Frigideirazinha. É pra você. Foi pedir emprestado. Foi. Foi pedir emprestado. Foi. Foi porque a frigideira que você empresta mais não. Essa aqui é boa, porque é com tampa, né? Pra não jogar óleo. Óleo. É, não salpicar óleo. É. Ah, não. Cuidado com essa estírica, Luan. Aqui não, que isso aqui tu quer. Tudo é vidro, viu, filho? Não sai, né? E agora as panelas aqui. É bom porque você pode aí usar uma pro feijão, uma pra carne, né? É, mas as panelas estavam bem feitas. Sem tampa, sem esse bichinho. Agora, agora eu vou cozinhar até com mais ânimo agora. Com certeza, viu? É, agora você tira os adesivos pra poder cozinhar, né, cara? Tem que tirar os adesivos aí. Isso mesmo, viu, Alinho? A pessoa não sabe, né, aí? Pode esquecer, não. É. Tirar tudo, gente. Ela tem tudo, né? Tem baixo e tem dentro também, né? Fácil de tirar. Fácil, molhando, sai. Ah, sai, facinha. É. Passando esponjazinha, sai. Pois tá aí, você gostou dos presentes? Gostei. Mais do que gostei, eu amei, né? Até porque eu tava precisando muito bem. Foi de... Essencial pra ajudar. Essencial, né? Muito bom, muito bom, né? Obrigada, menina. Nossa, eu tô aqui. Que bebe esse presente aqui. Maravilha, Aline. É isso aí, que bom. Você ficou feliz. Demais. Né? E nós vamos agradecer aqui esse presente à dona Lídia. Dona Lídia, ela mandou aí o valor pra gente comprar, viu? Essas coisas pra você. Tá aí, dona Lídia. Muito obrigado à senhora, né? Mandou aqui esse valor pra gente ajudar. A Aline, R$294,00 foi essas compras pra cozinha dela ficar mais maravilhosa, né? Tem uma cozinha aí muito bonita e também agora com panela nova, prato novo, copos, né? Vai ficar maravilha. Vai sim. É isso aí. Muito obrigado. Se a senhora quiser agradecer, viu, Aline? A dona Lídia, as palavras são suas. Obrigada, Celia. Pelo uso do tecido, que eu tava realmente precisando. E que Deus dê tudo em dobro pra senhora. Muito obrigada mesmo. Isso aí. Olha só, pessoal. Eu tava aqui conversando com a Aline, né? A gente chegou aqui e tá tudo no escuro, né? Vamos dizer assim, tá tudo no escuro. Porque ela não tinha falado pra gente naquele primeiro vídeo que a energia dela foi cortada, né? Então, elas estão sem energia. Tá cortada já há quanto tempo, hein, Aline? Vai fazer quatro meses já. Quatro meses já? Fazer quatro meses que tá cortada. Não, obrigado, Dano, viu? Tá. Então, é isso, pessoal. Olha, a energia dela dá no total aí duzentos. A gente olhou aqui no aplicativo, eu não lembro mais quanto é. Mas é duzentos e um quebradinho, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui o pagamento, né? Desses três, são três papéis, né, Aline? Três papéis que estão atrasados aqui, viu? Inclusive, ela tava pegando aqui energia emprestada, né? Tava usando aqui energia emprestada. Na casa dela mesma está cortada, tá bom? Então, a gente vai fazer o pagamento aí desses três papéis. Eu quero agradecer o nosso amigo Jardé Ilson, né? Jardé Ilson, lá de São Paulo. Ele mandou duzentos e quarenta e oito reais, viu? Meu amigo Jardé Ilson, muito obrigado. Dizer que o valor que o senhor mandou, a gente vai usar pra pagar aqui os três papéis que estão atrasados. Inclusive, já está mais de quatro meses essa. Mais de quatro. Por aí, quatro meses. Quatro meses pegando energia emprestada aqui, pessoal, tá certo? Então, a gente vai pagar pra que a Enel possa vir aqui fazer a religação da energia dela. Muito obrigado, meu senhor Jardé Ilson, pela ajuda. Eu já tava com quatro meses sem luz, pegando pedidos ali da minha mãe. E agora, com a sua ajuda que você mandou pra mim, eu vou pagar e vai voltar a luz pra dentro da minha casa de novo. Se Deus quiser. Obrigada. Que Deus dê tudo que volta e tudo de bom. É isso aí. Vamos ali pra dentro de casa, que aqui tá ventando muito, né? Tá ventando muito. Vamos lá, Luiz, pra dentro de casa? O seu Jardé Ilson, né? O seu Jardé Ilson mandou aquele valor. Então, o saldo que sobrar do pagamento da energia, a gente vai dar aqui pra Aline. Viu, Aline? Tá certo. Então, pronto. É isso aí. Gostou, Aline? Gostei. Os presentes? Uhum. Ajuda pra pagar a energia? Também. Essa aqui eu gostei também. Mais ainda. Maravilha. E eu agradeço a todos vocês, pessoal, tá certo? Por acompanhar a gente aqui nesse vídeo, tá bom? Peço a vocês que não saiam daí, né? Fiquem aí ligadinho, porque no próximo vídeo aí vai ter mais surpresa, tá certo? Pra família da Aline. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes e emocionados com tudo que vai acontecer aqui. Então, não perca o próximo vídeo. Tá bom, Aline? Tá bom. Já imagina o que vai acontecer? Não faço ideia. Pois pronto. Então assista o próximo vídeo. Mas tem coisa boa da mãe mais. Pronto. Vai ter surpresa por aí, viu, pessoal? Acompanhe o próximo vídeo. Valeu, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 E aí